Como era de se imaginar, a franquia de animação mais lucrativa da história, Frozen, vai ganhar uma trilogia. Essa informação foi confirmada pela própria Disney recentemente. Além de Frozen 3, foi confirmado também Toy Story 5 e Zootopia 2. Mas e aí? Quando Frozen 3 será lançado nos cinemas? Nesse vídeo, eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Informações totalmente atualizadas. Vamos lá! Fala galera, beleza? O primeiro filme da franquia lançou nos cinemas em 2013. Onde a história ganhou o Oscar de melhor animação. Ao mesmo tempo em que acumulou pouco mais de 1 bilhão em bilheteria ao redor do mundo. Tempos depois, foi lançado Frozen 2. Continuação que estreou nos cinemas em 2019. E se tornou a maior bilheteria de animação do mundo. Ao gerar 1.5 bilhões de dólares em bilheterias internacionais. E assim como no primeiro e no segundo filme. Frozen 3 contará com Indina Menzel e Kristen Bell. Novamente no elenco de dublagem original. Pra quem não sabe, elas são as atrizes que dão vozes a Elsa e a Anna respectivamente. Mas e aí? Quando Frozen 3 será lançado? Bem galera, Frozen 3 é um dos filmes mais aguardados da Disney. No entanto, a espera será um pouco longa pela sequência. Inclusive, muitos temem que essa demora pode ser um problema pra franquia ao longo prazo. Isso porque o primeiro filme de 2013 foi um dos maiores sucessos da Disney. Dando início a uma era comercial totalmente nova pra empresa. Esse filme foi tão grandioso que colaborou pra mudança de postura da Disney em relação às continuações de animações. Que tinham o famoso padrão de serem continuações ruins direto pra DVD. Já Frozen 2, quando foi lançado pros cinemas em 2019, foi outro grande sucesso. Mostrando que a série ainda tinha alcance seis anos depois. Agora, mais dois filmes de Frozen estão sendo trabalhados nesse momento. Porém, podem demorar um pouco mais do que o normal. Isso porque a data de lançamento de Frozen 3 está bem distante. Ainda não existe uma data de lançamento cravada pela Disney. Apenas uma previsão. Frozen 3 está previsto pra ser lançado em 2026. Muito provavelmente no mês de novembro. Já que os dois filmes anteriores da franquia foram lançados em novembro de seus respectivos anos. Justamente por isso, eu não estranharia nada Frozen 3 adotando a mesma estratégia de lançamento. Muitos estão preocupados com o hype dos fãs esfriar antes do lançamento do terceiro filme. Já que a espera será longa. A data de lançamento de Frozen 3 em 2026 significa que 13 anos terão se passado desde o primeiro filme. Porém, na minha opinião, eu acho que essa preocupação é uma tremenda bobagem. Já que, se você parar pra pensar, final de 2026 não parece tanto tempo de espera. Pra quem esperou até agora, com certeza não vai chiar por um ano e meio de espera, né galera? E acredito que o fato dos fãs já ter um norte em relação à data de lançamento de Frozen 3 torna tudo ainda mais animador a cada mês que for passando. Agora, sobre o quarto filme, levando em conta que Frozen 3 muito provavelmente será lançado no final de 2026, é perfeitamente possível que Frozen 4 será lançado lá pra 2030. Outro ponto importante a ser colocado em pauta em relação à demora da produção foi justamente a greve dos roteiristas, pois é possível que o tempo de produção tenha sido afetado pela greve. Agora, eu quero saber a sua opinião. Animados pra Frozen 3, acredita que esse terceiro filme será tão bom quanto os dois primeiros? Tá hypado ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Em breve, a gente tá trazendo pra vocês tudo o que sabemos até agora sobre Toy Story 5 e Os Incríveis 3. Por isso, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal com o sininho ativado. Tamo junto, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!